DJ Ellison, o showman das aparelhagens no Pará O que pensa que eu sou, se não sou Alô, camarote! Energia pura, popó! E os cachaceiros de plantão, os militeiros também do pop Tão fechado com a gente E ela tá... Ela tá beba doida, ela tá beba doida Ela tá beba doida, tá beba, tá doida Ela tá beba doida, ela tá beba doida Ela tá beba doida, tá beba! I got that hit to beat to fly, you can get that bass on below I got that rock and roll, that future flow That engine don't spit, next level visual shit I got that boom boom boom, gotta be back Tem uma galera aí também Lá de Capitão Poço Aquele braço com muito guarinho aí O Nayão, o Naldo, o Gilberto O Ceará, o Geraldo, Gilmax Cida, Ivane, a Bete A Flávia também, a Anne Galera do Recreio, meu irmão E Capitão Poço! E aí Eles não poderiam perder se vai de jeito nenhum I'm a beast wing to turn me on Into the future, Cybertron Harder faster, very stronger Texting ladies extra long Cause we gotta beat that band We gotta beat that town We gotta beat that 808 That boom boom, we more time People in the place If you wanna get down Put your hands in there Will I am Gente, vai lembrar, relembrar Muita coisa boa ainda hoje aqui, viu galera Podem se preparar Olha amor, hoje te liguei Você não atendeu Me desprezou Me desprezou Eu queria que você entendesse Sou menina confusa Maluca, apaixonada Deitar por você Mas não sei o que fazer Não sei o que fazer O nosso amor tá tão difícil Por favor me brinda Minha paciência Eu só liguei pra te falar Não é só galera do Pará que vem, não Tem uma galera também De Cândido Mendes, do Maranhão Olha aí, ó Quero abraçar o Andrade O Sumi Andrade A esposa E os grandes amigos aí, viu Eu não seja Eu não seja Perfeita pra vocês Mas me desculpe, amor Você também errou E não deu valor Ao amor que eu te dei Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais O meu sorriso Eu amei Mas não tive O mesmo amor que eu te dei Vou sair por aí, andar E aí, beijo Bora pra cima É assim, é assim Só quem tá solteiro E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não digo mais para o amor Não sou de ninguém Eu vou ficar também Pois como isso não quero Com nenhum outro amor Não adianta enrolar Você não vai esconder Em uma linda noite com você Eu sonhei Te esperei Te desejei Ninguém te ama Como eu te amo Eu quero Fique Aí, Javis, o pop Ninguém te ama Como eu te amo Eu quero Namorar com você Hoje eu tô solteira 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 O suor do teu corpo Me deixa louca Louca por você Você sabe que eu preciso De você aqui comigo Me fazendo feliz No teu sorriso Eu viajo Eu venho E o teu beijo Me acende Você sabe que eu preciso Então fica comigo Preciso amar você Olha a gente também agradece com todo carinho Toda a galera da Feste Rio é a Paidegua, meu irmão Tá aí com a gente toda a galera, toda rapaziada Abraço carinhosamente aí do Marujo Paidegua, Feste Rio Sempre por aqui, valeu, hein Bora, 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 bora relembrar, bora relembrar Bora relembrando, relembrando, relembrando Mexe no HD, DJL Show Pra galera fazer senhor E vem comigo, vem dançando no passinho E vem comigo, vem dançando no... E os amigos de Garota Pera? Lá vem, lá vem a nega Vem com a gente, vem Lá vem, lá vem a nega Garota Pera, ilha de fora, Maranhão A nega Ali, pobre Ali, ele são Lá vem a nega Lá vem, lá vem a nega O abraço ao Silvio do céu Muito chope na mesa, quatro papai E pode vir Que eu tô lidoidando Nem catarada A piranha do banheiro E pode vir Eu tô fervendo Nem catarada Vem pro Rio, meus paraíso! Hoje eu escutei uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu li um poema de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Tá tão difícil aqui Sem teu amor A dor aumenta a solidão Sufota cada dia Mas bate a vontade aqui De te ligar Saber a resposta Se pra mim Você vai querer voltar Hoje eu escutei Uma canção de amor Eu lembrei de você Como lembrei de você Hoje eu escutei O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será E errei Angílio Produções Obrigado Manini Direto de Fortaleza O Robin Gol também Pode crer Robin Gol E toda a galera Da barraca do Marcelo Copacabana Meu Manini O Beto também Um abraço pra você Beto Por amor Não, não Não veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me toca e fica o fraco Diz que acabou o amor O que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm Acabou o amor E o que eu vou fazer E o que eu vou fazer Diz que é natural Que amores vão e vêm É Tecnomachim aí Tecnomachim Quem acompanhava a festa No pop lá em Belém No Pará nessa época E sabia que a gente Dava um gritinho assim Vai, vai Tchá, tchá, ei Tchá, tchá, ô Tchá, tchá, ei Tchá, tchá, ô Tchá, tchá, ei Tchá Aí o Elison maluco Já vira com outra Meu irmão Tecnomachim Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Tchá, 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 tchá Também tá aí com a gente Alô, Júnior E não esquece os raízes De jeito nenhum Quem sabe um dia Eu faça uma canção Que me conforte Por não ter você aqui Uma melodia Que traz você pra mim Como em sonhos Que eu tenho com você Só é homem A nota não sei dizer Quem represente a força dessa paixão Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca viveu O amor de ilusão Se você achar essa canção Que me leve a você Um abraço ao Marabá Marabá e o Caldas Toda a equipe Pau na máquina lá do Bengola Marabá Sobrinho do Bad Boy Também lá do Bengola Meu irmão Parabéns pro Ed Carlos Parabéns pro Ed Carlos E toda a família Quem é que tá solteira Agora sou solteira Agora é o seguinte Peraí Alice Peraí 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 Joga pra cima Essa música aqui Vai especialmente pra vocês Ó Que bom rever os amigos Que maravilhoso Não existe fronteira Pra quê? Pra quê? Pra nos segurar Não existe barreira Que eu não possa atravessar Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Onde é? Na cama Ou na lã Eu inspiro você Em qualquer lugar Caraca, eu só faço besteira Pra te encontrar Se o bicho pegar Pra você Pega pra mim também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé ou de trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você E aí meu parceiro Rodrigo Patrocínio Maluca por você Valeu maninho Acabei de crer Parceiro aí Érica Aires Também o Wilker Maluca por você Alô Érica Aires Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Anda Amazonas DJ Ergson Desculpa Não perdi pra mim Você não cuidou bem de mim Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Mas eu te amo Nem vem saber que eu penso Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Mas quase Vem não hein Nem vem nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Nem vem dizer Que você tem outro alguém Sei que não mereço Enlouqueço Se estou longe de ti Me doem pelo que eu te fiz Quero tanto te fazer feliz Esquece o que passou E vem ficar comigo Amor Você me perdeu E agora chora Bye bye meu amor Chegou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais você Vou encontrar o nosso amor Estou cansada de sofrer Você pede o meu amor E o que fazia Só na gelada né meu amor O Ramon Santos E toda a comissão de frente Alô Ramon Puxa a galera aí Ramon Puxa a galera Eu sei mais o que fazer Ele disse Ele disse Deixa comigo que eu sei A gente vê Eu sei mais o que fez Eu acabi com você Eu quero mais você Deixar Vou entrar Eu sei Eu sou E assim Eu sou Que você Eu sei Já Eu sigo Eu sei Eu sei Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigado. 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 Obrigado.